Será que um fone mais barato pode ser melhor do que um fone mais caro? É isso que eu quero trazer nesse vídeo hoje, comparando o Realme Diso Buds Z com o Realme Buds R3S. Dois fones da Realme, só que de categorias diferentes. E nesse vídeo você vai ver as diferenças entre eles e assim até saber qual dos dois é melhor. Então, bora pro vídeo. Design, preço, isso muda muito entre eles, mas e a qualidade? Será que vai ser a mesma coisa? Será que tem tanta diferença assim? Vamos descobrir. Muito bem, eis aqui as cases de cada fone. Tô aqui com a Diso Buds Z, que é bem diferente do Realme Buds R3S. O diferencial que a Realme trouxe aqui com o Diso Buds Z é o fato dele ser um fone extremamente leve, tá bom? E vamos começar vendo ele. Aqui estamos com uma case retangular, fosca, você percebe que quase não pega reflexo. É legal também que não vai ficar pegando muito marca de dedo. Temos aqui na parte da frente a LED de status da bateria, né? Quando eu abro aqui a tampa, ela mostra com a coloração como estão os status. Logo abaixo temos a logo Diso e abaixo temos a sua porta de carregamento do tipo C. Não temos botão de despareamento aqui na parte externa. E quando eu abro aqui a tampa, eu tenho os fones e percebo também que não tem um botão de despareamento na parte interna. Isso só vai ser tão possível fazer pelo aparelho que você está conectado e pelos próprios fones. E falar em fone, vamos ver aqui os fones, né? Essas daqui são as criancinhas e olha só como é que é. Olha, curti, viu? Eu realmente achei muito bonito esse design que nós temos aqui no Realme Buds. Eu comprei aqui na cor branca, mas nós também temos no mercado na cor verde e na cor preta. E essa parte aqui externa, a gente vai conseguir fazer uns comandos que já já eu mostro para você. Mas vendo aqui no aspecto geral, ele é um fone bem elegante. Parece até que essa parte aqui traseira tem algum plástico, alguma película para atirar. Só que não, é o design, realmente a estrutura dele mesmo. E vou colocar aqui ele agora na orelha para você ver como é que ele fica. E olha só, olha como é que é esse design. O que você acha? Acha bonito? Para mim, ele é muito show. Bem bacaninha. Temos aqui, né? Sua estrutura é um pouquinho mais longa. Então, ele acaba ficando perceptível com relação ao seu tamanho. Mas é uma coloração única, né? É um branco, claro. Dá para você conseguir perceber. E, ó, bem fixo na orelha. Não sinto nenhum tipo de desconforto também. E como eu disse, ele é ultra leve. Apenas 3,7 gramas em cada fone. Então, você até esquece que está com fone na orelha. Muito bem. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. E vamos agora dar uma olhadinha aqui no Realme Buds R3S, que é totalmente diferente. Olha só, nós temos aqui um formato de uma caixa. E de acordo com a Realme, ele foi inspirado para se aparecer com uma caixa de música. Então, na parte da frente, nós temos o seu botão de espalhamento, que é muito discreto, quase não dá para ver. E aqui na parte de trás, nós temos a sua porta de carregamento do tipo C. E temos aqui em cima, né, a sua tampa com um fundo um pouco transparente. Dá para a gente ter uma noção que tem os fones ali dentro. Essa tampa tem cara que arranha com muita facilidade e ela pega muito marca de dedo. Pois bem, temos aqui agora a parte interna do Realme Buds R3S. E aqui, propriamente, os fones com a lua aqui da Realme, a sua LED de status da bateria. Bem nessa área, bem aqui, ó, quando eu tiro o fone, ela aparece, né, para trazer as informações de como está a carga. Então, deixa eu tirar agora o fone aqui para a gente ver. Olha só como é que é a estrutura dele. Totalmente diferente ao que temos aqui no Diesel Buds Z. E ele também tem, né, um pouquinho, né, dessa estruturinha um pouco mais para baixo, mas bem menor do que acontece aqui com o Diesel Buds Z. O design bem diferente, só que tem uns pontos aqui bem legais que eu vou falar com você ao longo desse vídeo, mas deixa eu colocar para você ver como é que ele fica. E olha só, como ele é um pouquinho menor, ele acaba ficando um pouco mais imperceptível. E como eu comprei aqui na cor preta, ele fica mais imperceptível ainda, pelo menos, na minha opinião. No mercado também tem a possibilidade de você comprar na cor branca, tá bom? E o que é legal dele é que ele tem essa parte no design, essa borrachinha aqui, ó, que ela pode ser retirada, tá? E essa borrachinha, ela ajuda para a gente conseguir fazer uma fixação ainda mais firme na orelha. Essa parte arredondada aqui, ela tem que ficar na nossa orelha, então a gente dá essa giradinha aqui, e isso faz com que ele fique ainda mais fixo. E como acontece no Diesel Buds Z, ele é bem confortável, posso colocar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Eu até sinto que ele fica mais fixo do que o Diesel Buds Z, mesmo que ele também fique, eu sinto uma fixação ainda mais firme, e provavelmente deva ser por conta dessa parte, né, da estética da borrachinha que nos ajuda. Outro ponto bem legal que eu acho entre um ou outro é a questão da sensibilidade. Eu vou já mostrar agora para você isso daí, só que antes de mostrar, quero até falar, né, quando você for utilizar, essa parte aqui externa, ela serve para você fazer alguns comandos, quer dar play, pause, passar música, voltar música, vou mostrar tudo para você agora, só que o que é legal de se dizer, para você dar play, pause, aperta aqui, ó, tá? Não aperta aqui embaixo, não, no Diesel Buds Z, porque se você aperta aqui embaixo, ele não reconhece, porque o botãozinho touch, ele está nessa área aqui, então também não pega tanto aqui em cima que não vai reconhecer. Diferente aqui do Realme Buds Air 3S, que tem uma parte de touch, não que seja maior, mas como a sua estrutura é um pouco menor, fica mais fácil de você acertar, porque não tem tanto espaço aqui embaixo para você, assim, apertar de uma forma que ele não reconheça. E vamos para a prática, ó, estou aqui com o meu celular já em mãos, e vou fazer a conectividade entre o fone e o celular. Eu vou precisar abrir a case aqui do Diesel Buds Z, vou precisar estar com os fones dentro da case, e com isso eu entrar aqui na minha área do Bluetooth. Estou aqui no Bluetooth, vou segurar um pouquinho, pressionar para abrir essa área, perceba que ambos já estão conectados, porque eu já fiz outros vídeos com eles, né, o vídeo de abertura, o vídeo das minhas primeiras impressões. Se você quiser até saber as minhas primeiras impressões entre os dois fones, dá uma olhadinha aqui no canal, já até te convido a se inscrever, deixar o sininho ativado, para sempre quando eu trazer um vídeo novo, você ficar por dentro dos grandes lançamentos que está tendo, e a minha opinião sincera sobre eles, tá bom? Então, já estou aqui com os dois conectados, e o que você vai precisar fazer? Entrar aqui na Play Store e procurar por esse aplicativo, que é o aplicativo Realme Link. Com o Realme Link, que tem essa logo aqui, esse nome, você vai precisar instalar no seu celular. No meu está aparecendo abrir, porque já está instalado, no seu, você vai precisar clicar no verdinho, aparecendo escrito instalar. Então, você clica aí em abrir, e olha só, eu estou até com o Deezer Buds Z Pro aqui aberto, deixa eu voltar para vir na área inicial. E quando eu estou aqui na área inicial, você vê que eu tenho vários fones aqui da Realme conectado, porque como eu já informei, eu estou sempre aqui trazendo as novidades do momento, e dentre elas, muitos já estão aqui. O meu vai estar diferente do seu. Se o seu for a primeira vez que está conectando no Realme Link, você vai precisar colocar o seu e-mail, criar uma senha, e assim poder ter acesso a esta área. O Deezer Buds Z já conectou, é esse último aqui embaixo. Vou clicar aqui nele, você vê que temos aqui o formato de desenho do fone, aqui na cor preta, e logo no lado nós temos escrito conectado, porque nós estamos conectados, e o status da bateria. Esse L e R é cada fone de acordo com a sua posição. O L seria o fone esquerdo, e o R o fone direito. Logo abaixo temos as funções de efeitos sonoros, que é Bass Bust Plus, para você ouvir sons com música com grave, equilibrado, todas as músicas, todos os vídeos, e brilho, para você ter uma experiência mais agradável com músicas em agudos. Logo abaixo temos esse intensificador de volume, eu vou clicar nele só para você ver a informação que aparece, olha só. Quando eu clico aqui nele, ele vai trazer essa informação para mim. Ouvir áudio com um volume muito alto pode prejudicar a sua audição. ativar esse modo mesmo assim, ou seja, esse modo serve para quando você estiver em um local que tenha muito barulho, ou que você tenha necessidade de deixar o som ainda mais alto, você utilizando ele, você vai conseguir realmente ter essa melhora. Só que eu não recomendo muito você fazer isso, porque assim como a Realme aqui já informa pelo aplicativo, isso pode danificar a sua audição. Logo abaixo temos esse modo de jogo, que eu vou deixar ativado, para ter uma experiência mais bacana em jogos. Logo abaixo também temos a possibilidade de atender ligações através do fone também. E logo abaixo temos as configurações dos botões. E é aqui que entra a área em que eu estava falando da parte touch aqui dos fones, porque através do aplicativo eu posso fazer com que essas configurações realizem comandos com fone. E nas configurações mostra o seguinte, eu posso fazer configuração com fone esquerdo, com fone direito. Então quando eu clico aqui, fone esquerdo, toque duas vezes, vou clicar aqui dentro, eu posso selecionar para que quando eu dê dois cliques, algumas dessas funções ela ocorra. Mesma coisa com o fone direito, três toques também, e assim por diante. São várias funcionalidades, sendo três toques, dois toques, pressionar, e também pressionar os dois fones ao mesmo tempo, e assim realizar um comando. Mas deixa de falar muito e vamos para a prática. Deixa eu entrar então aqui no YouTube, e vou entrar em uma música para você ver em execução como é que isso funciona. Já estou aqui com uma música selecionada, vou aqui então pegar os fones, vou colocar na orelha, e assim a gente vai ver acontecendo. Você vê que a música está pausada, né? Então eu vou dar dois toques com o direito mesmo para ver se ela dá play. Vamos ver. Um, dois. Olha só, você percebe que já começou a movimentar. Deu realmente comando. Vou fazer a mesma coisa agora com o esquerdo para dar pause. Um, dois. E olha só, o pause aconteceu, eu vou dar três toques para passar de música. Um, dois, três. Vamos ver se ele vai reconhecer com três toques, olha só. Já fomos para um outro vídeo. Três toques para voltar. Um, dois, três. Vamos ver se ele vai voltar. Olha só, ele reconheceu o comando também. Então você percebe? Os comandos, eles ocorrem conforme as configurações que eu faço lá no aplicativo. Aqui no Realme Buds R3S não é diferente, só que vamos ver se tem alguma funcionalidade a mais do que acontece aqui no Realme Deezer Buds Z. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu tirar ele aqui. Vou fazer agora a conexão. Vamos ver se a conexão já foi feita a conexão. Vou entrar então aqui dentro do Realme Link. Dentro do Realme Link, vamos ver se já vai aparecer aqui para mim a logo com os fones conectados. E ó, não aparece. Tá vendo como não aparece? Eu já vou te explicar agora o motivo disso não acontecer. Quando eu clico aqui no mais para adicionar um dispositivo e vou aqui na área de áudio, eu quero que você perceba junto comigo que quando eu rolo para baixo, onde todos os fones que têm a conexão com o Realme Link, as configurações com o Realme Link aparecem, o Realme Buds R3S não aparece. É uma coisa um pouco complicada. Porque o Realme Buds R3S, de acordo com a Realme, até aparece aqui para a gente, vou até mostrar aqui a caixa para você, que a parte aqui aparece com o Realme Link. Você teria a possibilidade dessa conexão. Só que na prática isso não está acontecendo. A Realme ainda, pelo Realme Link, não trouxe nenhuma maneira de eu conseguir fazer a conexão. Esse é um fone novo, então possa ser que ainda não foi atualizado. Mas não posso garantir para você que realmente vai ter uma atualização aqui no Realme Link e assim a gente fazer a conexão entre o celular e o fone para as modificações ocorrem dentro do aplicativo. Isso significa que não tem como utilizar o fone, não. Como você consegue ver aqui junto comigo, olha só. O fone, ele está conectado, ativo 100% de bateria. O fone está conectado e eu posso realizar também os comandos. Eu vou entrar aqui, por exemplo, dentro aqui da música mesmo. Vou dar um play aqui na música, vou colocar os fones, vou só abaixar aqui para também não ficar muito alto na minha orelha. E eu vou dar dois toques. Vamos ver dois toques na direita o que vai acontecer. Um, dois. Vamos ver se ele vai... Olha, ele reconhece o meu comando. Um, dois novamente. Ele reconhece o meu comando. Três toques, vamos ver. Um, dois, três. Vamos ver. Ele passa. Um, dois, três aqui com a esquerda. Vamos ver se o reconhecimento... Ah, legal. Só que ele não volta. Ele já passa para uma outra música novamente. Deixa eu ver se eu pressionar um pouco aqui para ver se ele dá um aumento ou ele diminui. Se eu pressiono um pouco os fones, na direita ele aumenta, na esquerda ele diminui. Isso é uma funcionalidade muito legal, porque como você consegue aumentar e diminuir pelo próprio fone, você não precisa utilizar o celular ou utilizar um computador, se estiver conectado através dele, para diminuir o volume. Você faz tudo aqui pelo fone. Isso é algo muito bom, uma comodidade excelente que você consegue ter com ele. Eu só espero que a gente consiga que essa possibilidade das configurações ocorrerem através do Realme Link. Como isso ainda não é possível, vamos ver como é que fica a qualidade sonora entre cada fone. Começando aqui, então, com o Deezer Buds. Vamos lá. Vou conectar ele aqui novamente e vamos ver como é que fica a qualidade. Vou colocar uma musiquinha bem aqui. Ó, música conectada, coloquei o som na metade. Vou colocar os dois fones agora no microfone, para assim a gente ver como é que é. Na verdade, você vê no outro lado como é que é, né? Vamos lá. Legal, legal. Para ter uma noção aí como é que fica o Deezer Buds E, agora vou fazer a mesma coisa com o Realme Buds R3S. Vamos lá, vamos ver. A mesma questão agora aqui, com o som na metade, música do início. Legal, legal. Deu para ter uma noção aqui legal também, né? E eu tenho a impressão que o Realme Buds R3S, ele acaba aí trazendo um som mais alto do que o Realme Dizu Buds E. Mas eu quero que você decida aí qual dos dois tem a melhor qualidade sonora e deixa para mim a sua opinião nos comentários. Vamos agora ver como é que fica a questão do delay, né? Vamos ver qual deles ganha em Free Fire para ter a resposta mais rápida. Bora lá. Então vamos lá. Um fone eu vou deixar na orelha, o outro eu vou colocar no microfone para a gente junta aqui ver como é que fica o delay, tá? Vamos lá, vou mirar aqui no nada e olha só. Olha aí. O que você acha de um delay desse, ó? Para mim está bom demais, dá para usar tranquilo. Beleza. Vamos fazer agora a mesma coisa com o Realme Buds R3S. Vamos lá então, mesma coisa. Deixa eu ver se o som está na metade. O som na metade. Ó, microfone, fone no jeito. E vamos mirar no nada aí. Olha aí. Olha isso. Olha só. Fala para mim o que você acha. Qual dos dois teve a melhor resposta? O Bud Z ou o Realme Buds R3S? O Realme diz o Bud Z, de acordo com a Realme, ele vai ter um delay de 88 milissegundos. Enquanto o Realme Buds R3S vai ter um delay de 69 milissegundos. Então ele acaba sendo um pouco mais rápido. O que, na minha opinião, não vai fazer tanta diferença assim para você. Só que se você quer ter aquela experiência mais rápida no jogo, na ação. Aí o Realme Buds R3S vai conseguir te atender isso. Outra diferença entre eles também é a quantidade de bateria. Porque aqui no Diz Bud Z, nós temos a possibilidade de ter um fone com uma duração total de 16 horas. Enquanto aqui no Realme Buds R3S, ele concede para a gente um total de 30 horas de duração de bateria. No fone em si, aqui no Diz Bud Z, nós temos 4 horas e meia. O Realme Buds R3S, mesma coisa. O fone em si, concede 7 horas e a case 23, dando um total aí, então, de 30. E essa não é toda a diferença. Porque aqui o Diz Bud Z, se você tiver com o fone descarregado, colocar aqui dentro da case, em 10 minutos, ele te concede mais uma hora e meia para você conseguir utilizar para música, para vídeo, enfim. Enquanto aqui no Realme Buds R3S, em 10 minutos apenas você consegue utilizar ele por 5 horas de duração. Eu nunca vi isso em todos os fones que eu trouxe até hoje aqui no canal. Custo-benefício, nenhum trouxe uma resposta de carregamento tão rápida quanto eu tive aqui no Realme Buds R3S. Sem contar com o Bluetooth, porque o Realme Buds R3S, ele tem um Bluetooth 5.3 e já o Diz Bud Z, ele tem já o 5.0. Então, você sim, tem um fone mais barato, mas acaba perdendo um pouco das funcionalidades. Aqui no caso, uma duração de bateria menor, quase metade, se a gente levar em consideração 16 para 30, duas horas só de diferença para ocorrer o dobro. E o seu Bluetooth também acaba sendo um pouco mais antigo, então você acaba tendo uma conectividade inferior aos aparelhos comparado ao modelo do Realme Buds R3S. Uma outra diferença também, que não é tão grande assim, mas existe, é os microfones. Porque o Realme Buds R3S, ele concede um som um pouco mais limpo comparado ao Bud Z. Os dois, eles têm a tecnologia ENC, que é uma inteligência artificial que ajuda a melhorar a qualidade para a pessoa no outro lado que estiver te ouvindo um som um pouco mais limpo. Só que nos aspectos gerais, o Realme Buds R3S trouxe uma qualidade sonora melhor. Se você está querendo um fone para um ambiente que tenha muito barulho, eu, na verdade, não recomendo nenhum dos dois, porque vai sim abafar o barulho quando você estiver falando com alguém. Ambos eu recomendo mais em casos de reunião em um ambiente com pouco barulho, em casa, na conversa do dia a dia, se você pode ligar, falar com a pessoa, vai te ouvir tranquilamente. Mas agora com esses comparativos e com essas diferenças que você acabou de descobrir, comenta para mim qual dos dois você ficou mais interessado em adquirir. Coloca aí para mim a sua opinião, poxa, eu fico muito feliz em saber que você está participando aqui junto comigo do canal. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, mais uma vez te peço, deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.